Olá, pessoal! Sou Joana, do Pilates na Essência. Hoje, com a Lini, vamos apresentar alguns exercícios da série Arm Weight. Posicionamento em V-position, o tronco, o nosso box, bem alinhado, bem definido. Ativação de powerhouse, o centro de força também é ativado e vivo. Braços, ombros em rotação externa. A gente vai começar com o movimento de flexão e extensão do ombro. Então, inspira, esqueci de falar do detalhe do pé, importantíssimo. Um calcanhar pressionando o outro, os metatarsos pressionando o chão e os dedos fazendo força para abrir em direção ao teto. Então, isso a gente trabalha a força de apoio, né? De pressão dos pés sobre o chão. Então, vamos lá. Voltando o ombro em rotação externa, inspira, expandindo o caixa torácica, na expiração, movimento de flexão e na inspiração, movimento de extensão do ombro. Expirando e inspirando. O cuidado é não permitir que o tronco balance durante a execução do movimento dos ombros. Vamos fazer três execuções. Isso. Dois, aciona, centro de força. Na terceira, paramos a 90 graus. E aqui a gente já vai fazer flexão de cotovelo e inspira na extensão. Expira na flexão, os dedos longos da mão. Mantenha a atenção lá nos pés. Três execuções, paramos na flexão. Abduz, mantendo o alinhamento do plano escapular. Inspira na extensão, expira na flexão. Inspira e expira com toda a atenção e cuidado no alinhamento do tronco. Inspira, voltou a flexão, retorna à frente. Estende e relaxa. Fizemos três exercícios da série Arm Weight. Se você conhece outros, se você conhece outras formas de execução, comentem. A nossa intenção é mostrar toda a série. Aguardem. Compartilhem, se inscrevam no canal. Só assim vocês vão receber as notificações dos nossos vídeos. E não deixem de comentar e solicitar o que vocês têm vontade de ver ou de saber ou de conversar a respeito do nosso Beta do Pilates. Pessoal, estejam à vontade para copiar o link, passar nos grupos de vocês, discutirem um pouco e divulgarem o trabalho que a gente vem fazendo no Pilates na Essência. Afinal, já são quanto tempo, né? Quase, dois anos. Dois anos, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.